O Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis acaba de criar o coral das meninas. Rancado para a música história brasileira e a cultura brasileira artística popular brasileira, Petrópolis terá mais um maravilhoso trabalho de canto coral. Com o plano real e a estabilização da nossa economia, o poder aquisitivo do povo aumenta consideravelmente. O Brasil está de portas e bolsos abertos para todas as manifestações culturais. Neste início de terceiro milênio, não há um gênero musical predominante. Várias tendências se misturam, acabando por criar novos ritmos, novas batidas, novas tríplas. Ouviremos de Marisa Monte, Velha Infância. Você é assim, um sonho pra mim, enquanto eu não te vejo. Eu peço em você, desamonhecer, até porque eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Se a gente cantar, pra gente dançar, pra gente não se calçar. De ser criança, pra gente brincar, é a nossa velha infância. Seus olhos, meu farão, me virão dentro da escuridão. Seus pés virão em um caminho, eu sigo e nunca desci no sol. Eu sei assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos. Eu peço em você, desamonhecer, até porque eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, meu melhor amigo é o meu amor. Se a gente cantar, pra gente dançar, pra gente não se calçar. De ser criança, pra gente brincar, é a nossa velha infância. Seus olhos, meu farão, me virão dentro da escuridão. Seus pés virão em um caminho, eu sigo e nunca desci no sol. Eu sei assim, eu sei pra mim, eu sei assim. Eu sei assim, eu sei pra mim, eu sei assim. Eu sei assim, eu sei pra mim, eu sei assim. Eu sei assim, eu sei pra mim, eu sei assim.